Um salve às pretas e aos pretos! Aqui quem fala é a Monalisa Daphne. Este é o oitavo episódio da nona temporada do Letras Pretas, um programa em que falamos sobre cultura, política e literatura, sempre em diálogo com a obra e o pensamento de mulheres negras. Esse programa nasceu do projeto Letras Pretas, que tem como objetivo estudar a produção intelectual e cultural de mulheres negras. O projeto é coordenado pelo professor Henrique Marquis Samin, Amanda Lourenço, Verônica Silva e Camila Souza, que participou da preparação dos roteiros. Também participam do programa de rádio as alunas Ana Beatriz Santos, Natane Porto e eu, Monalisa Daphne. Periodicamente, publicamos resenhas e ensaios no nosso blog, no endereço letraspretas.com. No programa de hoje, falaremos um pouco sobre a trajetória da nossa rainha das lives na pandemia, nossa TT, a incrível Tereza Cristina. Quem aqui acompanhou as lives dela na pandemia? Eu acompanhei, Monalisa. Quem não acompanhou as lives dela, bom sujeito não é, né? Bom, as lives eram temáticas e muitos artistas participavam diariamente. Passaram por lá Djavan, Caetano, Zega Pagodinho, Mônica Salmasso, que participava sempre, e até o presidente Lula, acreditam? Caramba, ela é uma rainha mesmo. Agora, vamos começar pelo começo. Tereza Cristina Macedo Gomes é cantora de MPB e de samba, nascida em Bom Sucesso e criada na Vila da Penha, zona norte do Rio, onde mora até hoje. Tereza nasceu no dia 28 de fevereiro de 1968. Beatriz, você sabe onde, antes de entrar no mundo da música de forma profissional, a TT estudou? Aqui na UERJ. Ela cursou letras. Que curiosidade legal, né, meninas? Quanta gente bacana já passou por aqui. Verdade. E olha que legal. Na entrevista para a revista Tripa, em 2018, Tereza fala um pouco sobre sua relação com a UERJ. Lê aí pra gente, Monalisa. Abre aspas. A UERJ me moldou como cidadã. Todo o meu pensamento crítico e político veio de lá. Se fez isso comigo, fez com outras pessoas. Não é à toa que existe um projeto político pra acabar com ela. Eu era completamente inocente quando eu entrei na faculdade. Em todos os sentidos. O primeiro curso que fiz foi língua portuguesa, literatura e cultura inglesa. Eu estudava inglês em casa, ouvindo música, e nunca havia frequentado uma escola de línguas. Quando cheguei à faculdade, muita gente já tinha o conhecimento do inglês. A partir daí, eu comecei a tirar notas baixas nas aulas de gramática e conversação, porque eu não tinha prática. E fiquei chateada. Eu sempre fui boa aluna, inclusive na escola. Lembro de incomodar muita gente por ser negra e tirar notas mais altas que os brancos. No segundo ano da universidade, abandonei meu trabalho de vendedora e fui ser secretária no DCE, Diretório Central de Estudantes. Não teve jeito. Entrei para o movimento estudantil e comecei a ter consciência política sobre tudo. Fecha aspas. Que fala incrível. E foi na época em que estava na faculdade que ela entrou em contato mais profundamente com a obra do compositor Antônio Candeia, o que resultou na montagem de um espetáculo baseado no repertório do sambista. E ele, através de sua música potente, fez Tereza Cristina refletir sobre a importância da valorização do negro. Muito legal, Natani. E ela não parou por aí, não. Na segunda metade da década de 90, Tete se juntou ao grupo Semente e começou a se apresentar no bar Semente, que até pouco tempo ficava na Lapa, perto dos arcos. A partir daí, ela começou a ser convidada para outras apresentações e a gravar composições de diversos nomes importantes para o samba. Em 2002, gravou um disco com músicas de Paulinho da Viola. Em 2005, lançou seu primeiro disco, O Mundo é Meu Lugar, com músicas ao vivo. Em 2017 e 2018, gravou seus grandes sucessos, o disco Tereza Cristina Canta Cartola e Tereza Cristina Canta Noel, entre muitos outros discos ao longo dessa caminhada. Tete já encantou e cantou muita gente. Hoje, é reconhecida como uma das mais importantes figuras do samba contemporâneo, ao lado de Dona Ivone Lara, Martinália, Leci Brandão e tantas outras. E é sempre bom reforçar o quanto Tete é importante na luta antirracista e feminista dentro e fora do samba. Bem sabemos que muitos espaços do samba, ainda hoje, são bem masculinos e brancos. Tete usa sempre sua voz política e é importantíssimo termos uma mulher negra ecoando sua voz para milhares de pessoas, né? E a voz dela é também a voz da Tia Ciata, do Zequete e de muitos outros nomes do samba que a formaram. E em 2020, como falamos no início do episódio, Tete começou a fazer suas lives e, com isso, criou uma rotina para milhares de brasileiros em uma época que a gente não podia sair de casa, né? Eu mesma me arrumava todo dia para assistir as lives da Tereza, sempre empolgada com os convidados da noite. Até petiscos eu fazia para acompanhar, acreditam? E o mais legal era que as lives não serviam somente como um palco para apresentações musicais, mas serviam também como um espaço para discussões políticas muito importantes. E Monalisa, foi justamente por se posicionar politicamente e por levar para as lives resistências diversas que Tete começou a sofrer vários ataques racistas. E, com isso, preferiu parar as lives, já que, para ela, as lives eram um espaço de troca e de respeito. Quem não conseguiu acompanhar as lives consegue assistir muitas delas salvas no Instagram da Tete. Verdade, Nathane. Tereza Cristina é sinônimo de resistência a um samba que, por muitas vezes, é bem machista. E é orgulho da Zona Norte do Rio de Janeiro, inspiração para tantas pretinhas. Na pandemia, ela foi poesia e acalento, em um momento tão difícil para todos nós. E ela continua sendo, viva a Tete, viva a Tereza Cristina. Viva, que cada vez mais celebremos nossas referências em vida. Galera, infelizmente, vamos ter que encerrar o nosso papo por aqui, por conta do nosso tempo. Vamos deixar nossas palavras finais. É isso aí, pessoal. Ouçam Tereza Cristina e outras tantas mulheres negras que cantam o Brasil, a negritude, o amor, a saudade, entre tantos outros temas. Muito obrigada por nos ouvirem. Até o próximo episódio. Um abraço e até a próxima temporada. Continue nos acompanhando e a gente se vê na próxima temporada. Lembrando que, periodicamente, publicamos resenhas e ensaios no blog letraspretas.com. Um salve às pretas e aos pretos e até a próxima temporada Letras Pretas. Programa Letras Pretas. Produção, Projeto Letras Pretas, em parceria com a Rádio ERG. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE. Tereza, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.